Como desarquivar fotos arquivadas aqui no Instagram. Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu venho te ensinar o passo a passo completo de como desarquivar tuas publicações que você acabou arquivando aí no Instagram. Já deixa o gostei e se inscreva no canal, até porque o tutorial é muito simples e também é muito fácil. E a primeira coisa que você vai fazer é abrir aqui o seu aplicativo do Instagram. Clica aqui nesse ícone da sua foto, vai abrir o seu perfil. E galera, eu vou estar arquivando aqui uma publicação minha para me mostrar para vocês como desarquivar essa publicação. Então, vou clicar aqui em arquivar, olha, carregando. Automaticamente essa publicação foi arquivada, olha. E aqui no seu perfil tem duas alternativas para você desarquivar publicações e stories. Então, a primeira dela é você tocar aqui nos três pontinhos, em seguida vai tocar em itens arquivados. Aqui vai carregar todas as suas publicações e stories. É só você tocar nesse nome para ficar alternando aí entre arquivo de stories e arquivo de publicação. Então, como eu arquivei uma publicação, ela está aparecendo aqui, vou tocar em cima dela, vou clicar nos três pontinhos e depois vou tocar em mostrar no perfil. Quando eu clicar em mostrar no perfil, automaticamente essa publicação vai aparecer para mim novamente aqui no meu perfil do Instagram. Olha aqui, deixa eu carregar, rapaz. Cadê? Cadê a publicação, pessoal? Deixa eu carregar aqui novamente. Tá aqui, já apareceu. E é dessa forma que você desarquiva as suas publicações no Instagram. A segunda maneira, né, que eu tenho para mostrar para vocês é aqui no seu perfil do Instagram. Você vai clicar nos três pontinhos, vai tocar em sua atividade e aqui você vai procurar por arquivados. Toca em cima e aqui vai aparecer novamente, né, é essa aba onde a gente vai aí restaurar as publicações, fotos, vídeos que a gente arquivou. Então, toca aqui para alternar para arquivo de stories, caso você queira. Eu não vou alternar, vou ficar aqui mesmo em arquivo de publicação. E para você colocar novamente a publicação que você arquivou, é só tocar nos três pontinhos aqui da publicação e mostrar no perfil, beleza? Então, é dessa forma que você desarquiva as suas publicações no Instagram. Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E se você estiver assistindo esse vídeo com os pés descalços, meu amigo, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E se você estiver assistindo esse vídeo com os pés descalços.